Ganhei 4 troféus. Ordem 159, Léo Caverna Tattoo. Parabéns, irmão. Lindo também esse. Trampo lindo demais, hein? Bem elaborado, legal. E o segundo lugar, código 067, Léo Caverna Tattoo. Mais uma do Léo aí, ó. Parabéns, irmão. Lindo mesmo tranco, hein? Mais uma tatu, como ela era liberada e enviar a mesma arte, mais uma tatuaria, ela se encaixava nas regras, né? Mais uma premiação dessa tatuaria, que estava linda demais, né? Parabéns, Léo. E o segundo lugar, código 068, Léo Caverna Tattoo. Mais uma aí, ó. Mais uma, irmão. Também, mais um troféu no dia, hein? Parabéns. Segundo lugar, pessoal. Segundo lugar, colorido. E o segundo lugar, pessoal. Código 069, Léo Caverna Tattoo. Mais uma do Léo aí, Léo. Merecido. Trampo lindo demais, hein? Segundo lugar, segundo lugar, Léo Caverna Tattoo. E o primeiro lugar.